A governadora Rosalba Ciarline ganhará hoje mais um problema, na verdade um grande problema. O movimento articulado de combate à corrupção, integrado por representantes da OAB, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, da Controladoria Geral da União, de diversas instituições civis, promete entregar hoje, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o pedido de impeachment da chefe do Executivo Estadual. Não é a primeira vez que o Legislativo Estadual Potiguar estará com uma atribuição de afastar ou analisar o afastamento da governadora Rosalba Ciarline. Por determinação do Judiciário Eleitoral, a Assembleia Legislativa, o presidente Ricardo Mota, já foi provocado outras duas vezes para uma situação semelhante, ou seja, para afastar de imediato a governadora do Estado. Isso não ocorreu porque Rosalba Ciarline conseguiu, no Tribunal Superior Eleitoral, uma medida ou uma decisão liminar garantindo ela se manter no cargo. Dessa vez, a situação é um tanto diferente, porque a motivação ou a ação que poderá ensejar a saída da governadora Rosalba Ciarline partirá da própria Assembleia Legislativa. Caberá à Casa Legislativa decidir se abre o pedido de impeachment ou não. A ação imediata será feita hoje com o marco, mas é apenas o início. A chave da questão ou a decisão de entrar com o pedido de impeachment ou não será da Assembleia Legislativa e dos trâmites a serem adotados a partir de agora. Sem dúvida é um duro golpe para a governadora Rosalba Ciarline, independente dela ser afastada pelo Legislativo ou não, é um golpe porque é mais uma mídia altamente negativa para uma gestora que tenta uma recuperação e para uma pré-candidata que sonha com a reeleição. Afora esses aspectos, a governadora Rosalba Ciarline começa agora a lidar com uma nova situação. É um cenário adverso em uma casa legislativa onde há muito ela já perdeu a maioria. Na prática, o que Rosalba Ciarline enfrentará a partir de hoje é uma mídia negativa, um pedido de impeachment que vem de uma instituição séria e credenciada junto à sociedade como marco e que tramitará em uma casa legislativa onde a governadora, já faz tempo, perdeu maioria. E aí E aí E aí E aí E aí